Pessoal, o vídeo de hoje aqui é um Passat, ano 2006, a gente entrou aqui com o rastreador e ele gerou o código lá P0030 e esse código é referente a sonda lambda. Aí pessoal, detalhe, que a gente quer mostrar aqui nessa sonda, é porque aqui é o seguinte, essa sonda é um pouco diferente, tá? Aqui em cima aqui ela tem uma tomada que vai lá para a central, é 6 fios que sai daqui e aqui embaixo aqui na própria sonda, ela tem aqui 5 fios, aí a gente quer mostrar aqui a configuração aqui, fio cinza seria aqui o nosso positivo, fio branco é o nosso negativo, agora aqui temos o fio amarelo, esse amarelo aqui, ele é a referência negativa do elemento do sensor, temos aqui o preto, esse preto aqui é a referência positiva do elemento do sensor e a gente tem aqui o fio vermelho, que aqui seria o nosso sinal da sonda, esse fio aqui que sai o sinal lá para a central de injeção. Então, para poder testar essa sonda aqui pessoal, se você tocar aqui com o multímetro e colocar ele na escala de 20 volts, o que vai acontecer aqui? A sonda comum que a gente conhece, aquela de 4 fios, ela trabalha de 0 a 1 volt, certo? Oscilando, né? Essa aqui já é diferente, diferente entre aspas, né? Porque ela trabalha de 2 a 3 volts, então ela trabalha oscilando de 2.0 até 3 volts, oscilando dentro dessa faixa, tá? Sendo que 2,5 seria a nossa mistura estequiométrica. Legal? Acho que deu aí, ó, para poder mostrar aqui as cores aqui do chicotinho aqui dessa sonda. E é isso pessoal, e se puder aí, ó, se inscreve no canal, joinha no vídeo, tá? E fica assim, até o próximo vídeo, valeu!